Não foge do espelho não, Zezé. Olha. O espelho aqui da Branca de Neve veio parar aqui no nosso programa. Espelho, espelho meu. Diga se há no mundo alguém mais bonito do que eu. Não é isso que a gente fala pro espelho? Tem que falar isso, né? Não é, Leila? Não é espelho? Mais amado do que você. Olha só o tanto de amor que você tem, Zezé. Olha bem pra esse espelho. Que tem muita gente querendo... Tem muita gente que te ama aí. Oi pai, oi tio, oi Sabrina. Pai, eu queria te desejar um feliz dia dos pais. Mas quem é feliz aqui sou eu. Feliz por ser seu filho. Você realmente honra a palavra que é ser pai. Eu te amo muito e queria falar que tô muito feliz. Porque você tá aí pra quando eu preciso conversar com você. Você tá aí pra me mostrar o melhor caminho. E você tá aí pra... Só a gente sabe, né? O quanto que é importante a nossa relação. E eu espero que eu te demonstre, não só hoje, mas no dia a dia, que você é muito importante pra mim e que você é um grande pai pra mim. Te amo muito, pai. Feliz dia dos pais. Igor! Ai, que lindo que ele tá, gente! Esse menino é impressionante. Ele é o caçula lá de casa. Aliás, é o único lá de casa que cresceu, inclusive. Ficou alto. E ele é muito jovem. Ele fez uma faculdade de música eletrônica, eu não sabia até que existia isso. Que ele é DJ. E um dia ele chegou em mim e falou, pai, eu quero fazer outra faculdade. Eu falei, mas você já não fez uma? Ele falou, mas eu quero fazer uma porque eu sei que... Eu quero fazer uma que realmente eu possa dar pra você uma tranquilidade quando você precisar de mim. Falei, porque DJ não é o que você gosta, essa coisa? Ele falou, não. DJ é uma coisa que eu sei que pode dar certo, ser uma coisa maravilhosa, grandiosa. Como não? Não é uma coisa certa. Eu quero fazer uma coisa que seja muito certa na minha vida. Falei, o que você quer fazer? Eu quero fazer uma outra faculdade. Aí, eu falei, claro. Faz o que você achar que é melhor pra você. Estou do seu lado, você precisar. Ele falou, só me serve duas faculdades. Eu quero fazer ou a USP ou a FGV. Faculdade, Fundação Getúlio Vargas. Aí, e presto o vestibular, nas duas. Na primeira vez, não passou. E aí, ele prestou o vestibular. Eu falei pra ele, tem muitas coisas surgindo pro seu pai. Coisas de negócios novos que estão aparecendo. Ele falou, então eu vou fazer o vestibular na FGV, que é considerada a melhor faculdade... A melhor em administração? Em administração na América Latina. Administração, ele... Aí, ele prestou o vestibular e me ligou um dia. Na GV? É, demoram alguns, acho que um mês, uns dois meses pra ser o resultado. Fundação Getúlio Vargas. Aí, ele me ligou e falou assim pra mim. Pai, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim pra te dar. Eu falei... Falei, ah, dá ruim primeiro, né? Pra amenizar. Ele falou, a ruim é que você vai ter que gastar mais ou menos uns 6 mil reais, 7 mil reais a mais do que você já gasta comigo por mês. Aí, eu já levei um susto, né? Falei, caramba. Falei, e a boa? Em 170 vagas, eu passei em 60º lugar, na FGV, pra administração. Falei, putz, eu chorei na hora. Eu chorei, máximo! Você é o melhor presente que um pai pode ir. Perceber em seu... Ô, Igor, parabéns, Igor. Eu sei que não é fácil passar na GV. É uma das universidades mais concorridas do Brasil e do mundo. Parabéns. Porque foi o seu esforço, né? Exatamente. E olha, eu fico pensando toda vez assim. Eu vejo muito o Duda. Pelo Duda. Eu falo, não deve ser fácil ser filho da Leda Nagli. Não deve ser fácil ser filho do Zezé de Camargo Luciano. Vamos continuar o nosso espelho. Porque tem... Mas, ó, eu só respondendo, completando aquilo que eu falei do meu filho. Não tem, pra pai nenhum, honra maior do que ter um filho determinado como esse. E que tá preocupado em fazer aquilo pra cuidar de você. Porque ele sabe de um futuro. Porque eu tenho duas filhas e duas mulheres. Mas, pra substituir um pai, é claro que o filho homem que tá mais encarregado pra... Não tô dizendo que a filha mulher é melhor ou não do que o filho homem. Tô dizendo que, naturalmente, na vida, o filho substitui o pai diante da família na falta do pai. Então, a gente já nota que ele, com 23 anos, tá preocupado exatamente em fazer esse papel. De ser o meu substituto dentre as irmãs, com os netos, com os sobrinhos. Enfim, então é um moleque... É engraçado. Eu fiz 18 anos. Eu louco pra dar um carro pra ele de presidente. Sabe, eu fui pegar o carro com 20 anos de idade. Falei, não, pai. Nem aprendi a dirigir ainda. Você vê meninos com 14, 15 anos chegando em casa bêbado dirigindo, escondido do pai. Meu filho nunca fez isso na vida. É, eu sempre acompanhei o Igor. Eu já vi ele tocar DJ, toca muito. Toca bem piano, toca muito bem piano. Toca muito, toca piano também. Toca bem. E agora vai fazer a administração na GV. Parabéns, paizão. Tá fazendo, já é o segundo ano já. Ó, você que tá chegando agora no nosso programa. Estamos aqui com Zezé de Camargo e Luciano. Passando o Dia dos Pais, comemorando o Dia dos Pais aqui. Em homenagem a você, paizão. Em homenagem a todos os papais do Brasil. Tá bom? Agora a gente tá aqui no Espelho Mágico. Vamos ver se tem mais mensagens aqui de amor pro Zezé. Oi, Sabrina. Oi, tio. Camila. Oi, pai. Bom, eu fugi aqui do meio das gravações rapidinho pra mandar o recado pra esse ser humano tão lindo. Afinal de contas, tá aí o Dia dos Pais, o seu aniversário. E eu sou muito grata. Muito, muito grata a Deus por te colocar na minha vida, pela oportunidade de ser sua filha. Eu sou muito, muito, muito feliz e muito abençoada por isso. Agora que a gente não mora mais junto, várias vezes, assim, diversas vezes eu me pego lembrando dos momentos que era aquela bagunça, todo mundo morava na mesma casa. E eu sinto saudade de cada detalhe seu. De você cantando de madrugada, me acordando, colocando o DVD no último volume. E eu tinha que acordar no dia seguinte pra ir pra faculdade. A van tocando piano e eu ficava super nervosa. E hoje são lembranças que eu guardo no fundo do meu coração. É, dá saudade, né, Zezé? Vou falar uma coisa aqui que eu já tô sentindo há uns anos. Camila virou mulherão. É que muita gente, que é o caminho natural dos pais, a gente cria os filhos pra o mundo. E você tem, de repente, a casa, muitos jovens aqui ainda, são pais novos, mães novas. A gente cria filhos e você, de repente, tem os filhos todos. Até hoje eu pergunto pra minha mãe, mãe, qual o momento mais feliz da sua vida? Minha mãe fala. O momento mais feliz da minha vida é quando eu ia dormir, antes de dormir, com toda a nossa pobreza, dificuldade de vida. Eu passava no quarto de cada um de vocês, ou de todos juntos, e via que todos estavam ali. Ao alcance das mãos dela. Ao alcance do afago. Ela faria o que fazia naquele momento que ela queria. Beijava, abraçava. E a vida da gente é assim. Você cria os filhos, daí a pouco eles crescem, criam as suas famílias. É natural isso. Passa a cuidar mais da sua família, porque é necessário isso, que venham os filhos. Camila hoje não tá casada, mas vive com uma pessoa. O Igor não está casado, mas vive com uma pessoa. Camila, a Vanessa está casada com o Marcos. Então, chega um momento que você para na sua casa. Eu vivo com outra pessoa hoje, todo mundo sabe disso. Uma pessoa que eu amo muito. Uma Graciele, que é uma pessoa linda, maravilhosa. Não vive. A gente namora, vive com o tempo na minha casa, vai pra casa dela. Hoje, por exemplo, ela tá em Vitória. Eu falo assim, às vezes as pessoas falam, vocês vão casar, não vão casar? Eu acho que o casamento, ele é secundário diante do sentimento. A folha de papel, um compromisso ali, passa a ser secundário diante daquilo que você sente pela pessoa que está com você. Tem pessoas que nunca foram casadas e vivem melhor do que muitos que estão casados. Com aliança no dedo, com documentos assinados. E é só apenas uma... Aqui é apenas um protocolo. Não tô aqui dizendo pra ninguém não casar, não. Não tem nada a ver. Tô apenas explicando que o casamento... É, não fala esse produto. É, simplesmente casar não quer dizer... Não, mas você pode estar muito feliz sem estar casado com ele e vocês juntos, né? O casamento... Quem está junto... O casamento é a junção de duas pessoas, não é? Tanto é que se você não falar... Essas duas peças aqui se casaram, né? Esses dois vasos se casaram porque os dois se combinam, certo? Não tem um papel entre os dois. Então o casamento é isso. É a junção de duas peças que se dão certo. De duas pessoas no nosso caso. Então, eu tô vivendo um momento muito difícil da minha vida. Por mais que eu... Mesmo que eu estivesse casado com a mãe dos meus filhos, eu também estaria sozinho em casa hoje. Hoje eu vivo sozinho. A diferença que você tem em casa, de ter aquilo que ela falou, que é o que eu mais sinto vontade, é saudade. É quando eu vou dormir. Quando eu tô em casa vendo televisão, é que eu não escuto o grito de um filho, é que eu não escuto um brigando com o outro, é que eu não escuto a mãe berrando, ou quem quer que seja, com o dos filhos. É que eu não escuto um subir na escada, chegando de madrugada. Isso faz falta pra qualquer par. A família. A família faz muito falta. E eu não tenho... Não é questão que eu não tenho família. Eu tenho família. Só que a minha família chegou numa idade e cada um tem o seu caminho. Muita gente pensa que porque eu separei, eu não tenho mais família. As pessoas pregam isso. Ah, destruiu a família. Ah, Vânia, você já tem dois filhos? A família não se destrói. Se eu estivesse com a mãe deles, com a ex... com a minha ex-mulher, eu estaria do mesmo jeito que eu estou hoje. sozinho, ou com a pessoa do lado, ou sozinho. Seria do mesmo jeito. Porque o importante pra mim é que eram todos debaixo da minha casa. Tanto que eu estou mudando agora pra uma casa bem grande. Eu estou mudando pra uma casa de 2.200 metros. É, daqui a pouco estão os netos lá, todos. Não, aí minha filha perguntava, pai, mas pra que você quer uma casa desse tamanho? Eu tenho demorado a decorar. Falei, porque toda semana eu faço questão que um de vocês venha pra cá e fique uma semana inteira comigo aqui dentro de casa. Eu faço questão disso. Isso é uma filosofia que eu vou levar pro resto da minha vida. Dentro da minha casa vai ter toda semana um de meus filhos, com toda a família respectivamente, morando dentro da minha casa uma semana comigo. Eu não abro mão disso. Isso é um bem que eu quero carregar por dentro da minha vida. E o Zó Camila? Tem que ir lá. Muito bom. Uma casa de 2.200 metros, eu vou lá, fico com você, fazendo companhia lá, Zezé. Vai a Vanessa, leva os netos. Uma casa desse tamanho, eu posso viver lá também. A Camila daqui a pouco também vai fazer neto. A Camila daqui a pouco tá te dando neto também. Às vezes a pessoa fala assim, filho é exemplo do pai. Às vezes não. Tem filho que você cria da melhor maneira possível. Não, os seus filhos são demais mesmo. Eu acho que a pessoa tem que ter referência na vida. Mas, quando a pessoa tem caráter, tem índole, não adianta, nasce com ele. Exemplo maior tá ali, um pai fictício de oito filhos, e que com certeza ele sabe do que eu tô falando. Filho, não é só porque você fez. Filho, tem que... O filho, ele nasce com a índole. Se não nascer, não adianta. É verdade. E eu tive a sorte de ter três filhos com índole. Três filhos maravilhosos. Eu acompanhei o crescimento dos três. E, é claro, que não poderia faltar mais essa mensagem de amor. Oi, pai. Eu tô aqui pra desejar pra você feliz dia dos pais. Dizer o quanto eu sou honrada, o quanto eu sou grata por ser sua filha. Eu te amo muito. Muito obrigada por todas as lições que você me deu, por todas as broncas que você me deu, que foram muito importantes também. Obrigada, viu? Pelo que você fez e faz por mim, pelos meus irmãos e pelos meus filhos também. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Você é o melhor pai do mundo. Beijo, Sassá. Beijo todo mundo aí. Beijo, Vã. Linda. Vanessa. Filho é muito engraçado. Nasce do mesmo ventre feito, né? Pelo mesmo pai. Veio do mesmo caminho. E cada um nasce. É igual os dedos das mãos, né? De um jeito. Com cinco dedos. Nenhum é igual. Nenhum é igual? Eu acho que pode ser assim que nenhum vai ser igual, né? Mas você ama igual. É impressionante isso. Não tem um favorito. Tem um que combina mais com você, que é mais agarrado a você. Mas isso não quer dizer que você ama mais. É impressionante isso. O Igor é totalmente diferente das irmãs. A Camila é totalmente diferente da Vanessa. O Igor é muito maduro, né? A Camila, ela é muito carrada comigo. Ela fala assim, minha mãe pode arrumar namorada. Meu pai nunca. Meu pai é meu. Ela fala isso a vida toda. E a Vanessa é mais parecida comigo. Turrona. Briga. Insiste naquilo que quer. Então, quem mais parece comigo é a Vanessa. Quem mais tem a natureza parecida comigo. Quem mais é agarrada comigo é a Camila, que mais tem em cima de mim. E quem mais tem a responsabilidade que eu tive, desde criança, desde a rima de família, preocupado com a futura da família, a maturidade, precocemente, que eu com 19 anos e eu já era pai. O Igor. É impressionante como os três têm uma singularidade comigo. E quem dá mais trabalho? Deu mais trabalho? A Vanessa. A Vanessa deu mais trabalho, porque, assim... Porque é a primeira, né? A primeira filha. E você tem ciúme do primeiro namorado. E assim, eu tinha muito cuidado com filha. Eu nunca tive ciúme da minha filha namorada. Eu tinha medo de ela se envolver com pessoas erradas. E eu vejo tanta menina nova, de 15, 16 anos aí, grávida, pessoas. Eu acho que isso é um dano muito grande para a vida de uma mulher. Uma menina que está em formação ainda, já ser mãe. Ela está deixando de viver a vida dela, deixando de projetar a vida dela, para, de repente, cuidar de uma vida. É uma criança cuidando de outra criança. Então, a possibilidade dessa pessoa, não porque ter um filho não é coisa boa. Ter filho é a coisa mais linda, mais importante da vida. Ser pai e ser mãe. Mas, na hora certa, com 15 anos, com 16 anos, a pessoa deixa de viver a vida. Ela compromete até o futuro do próprio filho, porque ela não tem condição de estar cuidando do filho. Mas posso falar uma coisa? Tanto você, quanto o Luciano, vocês fizeram os filhos espelho de vocês. Eu vou falar uma coisa. Espelho dessa alma bonita, desse coração bom. É verdade, eu conheço os filhos de vocês. E são pessoas simples do bem.